No baile da Dona Esther, feito a semana passada, foram andar com o chaufel, a dançar com a criada. Dizia ela baixinho, na presa és cristial, era um país atípico, políticoista no vital. Era um país atípico, oito e coisa no vital. Chegou a altura da voz, e se deu-se os olhos, de repente cai-lhe a calça, levantou-lhe o suspensório. Aflito com a mão nos votos, e tanto riso girava. Era um país atípico, oito e coisa no vital. Era um país atípico, oito e coisa no vital. A Dona, nem nesse que osa, não resistiu ao whisky. E para se tornar famosa, quis-se dançar o turiste, ao dar o jeito partiu-se. A coluna vertebral, era um país atípico, oito e coisa no vital. Era um país atípico, oito e coisa no vital. O Don José de Vicente, que era santo da calva, para mostrar quem deve falar. Foi dançar a vossa nota, e escorregou no suai. Foi dançar o turiste, que era um país atípico, oito e coisa no vital. Era um país atípico, oito e coisa no vital. Quando o serviço abundante, no baile se iniciou, o Dondrilo num instante, a alface que brou. Estrela ao peça ao ouvido, parece-se um mau. Era um país atípico, oito e coisa no vital. Falou a luz e cheirou-se, é confusão natural. E a luz e cheirou-se, nos braços do amará, logo esta pita-flita, acenda o mocas de sol. Era um país atípico, oito e coisa no vital. Era um país atípico, oito e coisa no vital. Era um país atípico, oito e coisa no vital. Era um país atípico, oito e coisa no vital. Era um país atípico, oito e coisa no vital.